Olá a todos, meu nome é Dânia Fiorin Longhi, eu sou advogada, especialista em direito do trabalho, direito sindical, sou professora universitária, ministro aulas na graduação, no pós-graduação em São Paulo e no Brasil todo como professora convidada. Hoje nós estamos aqui para continuar o nosso curso de direito sindical, a segunda aula acompanhados aqui dos nossos alunos que são a Rebeca, o Zamber e a Fabiana. Nós aqui, os alunos poderão encaminhar suas dúvidas por e-mail, o e-mail é saberdireito.stf.jus.br. Quando vocês encaminharem os e-mails, coloquem o nome do professor e a matéria, o que vai facilitar para dirimir depois as dúvidas. Então, hoje, como eu coloquei, agora nós vamos para a segunda aula. Começamos o curso de sindical falando da primeira aula, na primeira aula do aspecto histórico, surge o que é o direito sindical inserido dentro do contexto do direito do trabalho e fomos aqui, passamos pela história da formação dos sindicatos e terminamos com a estrutura sindical brasileira. Hoje, nós falaremos sobre a estrutura do sindicato em si e falaremos sobre as fontes de costeio, além das obrigações e prerrogativas dos sindicatos. Quando nós tratamos da ideia de sindicato, o sindicato sujeito de direitos e deveres, sujeito que representa a categoria que tem como finalidade buscar melhores condições de trabalho e melhores condições sociais para os trabalhadores, sendo este um sindicato profissional e visa também a proteção da categoria e defesa dos interesses da categoria econômica. Então, sindicato de trabalhadores e sindicato de empregadores. Esse sindicato que nós falamos da sua existência, como ele surgiu, esse sindicato, ele foi regulado por lei, como eu já comentei, em 1931 e em 1939, com o decreto 1402, vem a criação desse sindicato corporativista com o que? Com a ideia de interveniência do Estado. Em 88, com a possibilidade da liberdade sindical, suposta liberdade sindical para a criação de sindicatos, você tem o que? Você tem essa possibilidade de criação sem mais autorização do Ministério do Trabalho. Então, em 1988, a partir de então, ocorre um fenômeno muito interessante. Começam-se a criar sindicatos. Então, criam-se sindicatos e aí você está criando o sindicato. Esse sindicato que você... A primeira ideia é, com a liberdade sindical, não tendo mais o Ministério do Trabalho como um agente regulador e quem autoriza a criação de sindicatos, como é então que eu passo a ter o meu sindicato reconhecido. Por quê? Porque eu estou tratando aqui de uma pessoa jurídica, da criação de um ente jurídico e ele precisa ter a sua personalidade publicada em algum lugar. A primeira discussão que se teve é, aonde é, a partir de agora, com a liberdade sindical, com essa suposta liberdade sindical, que eu vou depositar a minha inscrição. Então, no início teve muita confusão. No início teve muita confusão e aí houve o quê? Houve o depósito no cartório de pessoas naturais. A discussão continuou ocorrendo, por quê? Porque eu tinha a liberdade de criação de sindicatos, uma liberdade restrita. A liberdade eu crio, mas eu não posso ter dois sindicatos da mesma categoria, na mesma base territorial. E se tiver conflito, como é que eu vou observar essa restrição? Aí, diante desses inúmeros conflitos, o STF se manifesta através da súmula 677, dizendo o quê? Que até que venha lei que dispõe a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder o registro das entidades sindicais e zelar pelo princípio da unicidade sindical. Então, cria-se um sindicato hoje e você vai e deposita todo o seu regulamento no Ministério do Trabalho. Essa ideia, primeiro, da criação do depósito no Ministério do Trabalho, surgiu uma discussão sobre se isso iria ferir a liberdade sindical. Então, o Ministério do Trabalho, ele continua regulamentando? Não. O que ele faz é o seguinte, ele cria um procedimento de depósito. Sabe quando você cria uma empresa, uma pessoa jurídica, você não deposita na junta comercial? Então, para os sindicatos, ficou como referência o Ministério do Trabalho. E o Ministério do Trabalho, ele criou uma regra para a criação de sindicatos. E essa regra, ela está na portaria ministerial 186, de 10 de abril de 2008. Ela foi alterada pela portaria 2451, de 2011. Nessa portaria ministerial, o que acontece? Ele vai dar todo o regramento do que é que você precisa fazer para criar um sindicato. Então, qual é esse regramento? Começa, você entra no site do Ministério do Trabalho, preenche uma ficha, ali você publica, o primeiro passo para isso é uma convocação da categoria. Então, você convoca a categoria, faz uma assembleia, junta essa documentação com a criação da assembleia, leva até o Ministério do Trabalho, paga um valor para que haja publicação no diário oficial. Para quê? Para criar uma publicidade desse novo ato. Criando uma publicidade desse novo ato, o Ministério recebe essa documentação e vocês viram que o STF, na súmula 677, ele diz o quê? Olha, o Ministério do Trabalho também irá observar a unicidade sindical. Ou seja, eu não posso criar um sindicato da mesma categoria. Se eu tenho um sindicato ali de bancários na cidade de São Paulo, eu não posso ter outro sindicato dos bancários na cidade de São Paulo. Então, ele não, ele arquivaria o pedido, ele não concederia o pedido. E na concessão desse registro, assim que você cria o sindicato, registrou, você tem um número e recebe uma carta sindical. Essa carta sindical, a denominação dessa carta sindical, ela vem e tem o quê? Ela tem ali um número do seu registro. A partir dessa concessão da carta, com o número de registro, você passa a existir como um sujeito de direitos e deveres. Inclusive, com a possibilidade de receber a contribuição sindical. Nesse momento que você recebe a sua carta sindical. Ali, então agora você fala, nossa, mas já tem inúmeros sindicatos. Como eu posso criar o sindicato? A ideia da criação, então, de sindicatos, ela vem por dois motivos. O primeiro motivo é a não existência de sindicato representativo daquela categoria. E o segundo motivo é um desmembramento do sindicato. Por quê? Vocês viram que eu falei que tem, no mínimo é um município, mas eu posso ter um sindicato com uma base territorial de dois ou três municípios? Posso ter do estado inteiro? Posso ter de inúmeros estados? Posso. Então, eu tenho o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Santo André, São Bernardo e São Caetano. Ele pega três cidades, ele tem o quê? Ele tem a representatividade daquela cidade, mas eu não posso ter por bairros, mas eu posso ter aumentando as cidades. Eu tenho o sindicato dos agentes comunitários no estado de São Paulo, que a base territorial dele é o estado inteiro. Então, vocês viram aqui que eu tenho essa possibilidade de ter um sindicato e esse sindicato com uma base territorial maior, ele pode autorizar o desmembramento. Então, antes de falar na ideia do desmembramento, vamos falar na própria criação. Eu crio um sindicato. Criei um sindicato e aqui uma experiência que a gente vê. Foi criado, antes de 88, o Sindicato dos Trabalhadores em Bares, Restaurantes, Lanchonetes e Similares. Esse sindicato, ele visa quem? Qual é a categoria? Esses trabalhadores são garçons, trabalha o pessoal da cozinha, todo mundo ligado a bares, restaurantes e similares. Mas, veio um novo sindicato, um sindicato dos trabalhadores nas refeições rápidas, no fast food, e criou um novo sindicato. Quando veio a criação desse novo sindicato, o que o sindicato anterior falou? Não, eu já existo. Ele fez o quê? Ele empugnou a existência desse novo sindicato. Não existe diferença entre fast food e sindicato de bares e restaurantes e similares. Aí, o sindicato do fast food falou o quê? Não, eu sou uma categoria mais especializada. Eu não sou garçom, eu não sou esse pessoal da cozinha. O meu pessoal tem uma especialidade muito maior. O Ministério do Trabalho, quando recebeu o pedido de registro, não cabe ao Ministério do Trabalho dizer, não, eu não aceito porque já tem outro. Porque você percebeu que ele já esclareceu que era diferente. Cabe o quê? A própria portaria possibilitou a impugnação de outro sindicato. E o interessante foi o seguinte, essa portaria, quando ela traz, ela dispõe o quê? Que quando há impugnação, não é o Ministério do Trabalho que vai decidir. É quem? O Judiciário. Por quê? Porque se o Ministério do Trabalho decide, vai ser intervenção estatal. É muito interessante esse aspecto, porque ele vai a um encontro do espírito da liberdade que dispõe o inciso 1 do artigo 8º da Constituição Federal. Foi para o Judiciário e o que o Judiciário decidiu? Ele decidiu que os trabalhadores na indústria, nas empresas de fast food, elas têm o quê? Elas são uma categoria mais específica do que os trabalhadores em bares, restaurantes e similares. Então, foi concedido pelo Judiciário o reconhecimento da existência da especificidade. Então, aqueles trabalhadores que hoje trabalham em fast food, eles já não pertencem mais a bares e restaurantes. houve um desmembramento de que forma? Houve um desmembramento por especificidade da categoria, que foi a mesma coisa, vou dar um outro exemplo, para ficar bem gravado, que foi a mesma coisa que aconteceu com o sindicato dos motoboys. Então, você tinha o quê? O que o motoboy faz? O motoboy faz transporte, transporte de coisas, coisas leves. Então, eles pertenciam ao sindicato dos transportes. Aí, eles chegaram e falaram, não, a nossa categoria mais específica, ela só faz transporte de produtos leves. Aí, foi criado o sindicato dos trabalhadores em transportes leves, transporte rápido de coisas leves, que é o sindicato dos motoboys. que não é mais o mesmo do motorista de caminhão que transporta petróleo. Então, você vê o quê? São motoristas? São, mas de uma forma mais específica. Aqui, houve, então, o quê? Um surgimento de novas categorias e um desmembramento que foi reconhecido por especificidade. Categorias mais específicas foram se desmembrando. Outras, o próprio judiciário diz, não, é a mesma coisa. Você não pode mudar o nome e acabar criando uma outra categoria, que é uma categoria somente para fracionar esses sindicatos. Outra situação que leva ao desmembramento também diz respeito à territorialidade. Como eu disse para vocês, eu tenho vários sindicatos, um sindicato para o estado inteiro. Aí, uma cidade diz, olha, eu tenho um grupo aqui e eu junto esse pessoal e quero que esse sindicato, não quero mais uma representatividade estadual, eu quero aqui na minha localidade. E aí, cria-se um novo sindicato. Num primeiro momento, como eu falei, o que vai acontecer? O Ministério do Trabalho vai falar, já tem essa categoria, essa base territorial. A impugnação vai para o judiciário e o judiciário decide, que foi o que aconteceu com os vendedores de produtos farmacêuticos no estado de São Paulo. A base territorial era estadual e aí, em Ribeirão Preto, ele desmembra e fica só com aquele sindicato, reconhecido através do judiciário. Então, vocês perceberam que eu tenho essa possibilidade de desmembramento por especificidade e tenho essa possibilidade de desmembramento por território. e criação de novos sindicatos. Aí, a medida vai, você vai criando sindicatos de várias categorias, não obstante a gente acredite que já tenha sindicato para tudo, mas sempre são criados outros sindicatos. E esses sindicatos, quando a gente fala na representatividade, eu tenho o quê? Eu tenho a composição dele. Como é que funciona? O sindicato, ele é composto pela diretoria, pelo conselho fiscal e pela assembleia. Quando eu falo em diretoria, eu tenho como, eu comentei até na última aula, que veio a pergunta, a diretoria está disposta no 522 da CLT, que eu posso ter no máximo sete diretores e no mínimo três. A garantia de emprego, que hoje o TST entende, que se restringe a esse número. Mas, se for pensar no inciso 1, com a liberdade de criação, eu poderia ter inúmeros diretores, mas a estabilidade reconhecida apenas para esse grupo. Não só para os sete diretores, mas também os seus suplentes. A diretoria, ela é eleita e ela tem essa finalidade também de administrar o sindicato. Um sindicato, então, com base territorial estadual, ficaria só com sete diretores? Tem a possibilidade da própria diretoria eleger membros para que fique em regiões determinadas pelos sindicatos. Esses são os delegados sindicais. A finalidade deles é receber a categoria, representar, orientar. Os delegados sindicais não têm estabilidade. Mas, não deixem de observar o seguinte, se eu tenho um delegado sindical trabalhando naquela região e esse delegado sindical é dispensado por sua atividade sindical, isso gera o quê? Uma prática antissindical. E essa prática antissindical leva à reintegração. Essa prática antissindical leva à reintegração. Então, eu não estou reintegrando esse delegado sindical porque a lei prevê estabilidade para o delegado sindical, porque não prevê. Eu estou pedindo a reintegração. Por quê? Porque houve um ato discriminatório quando dá dispensa. E é proibido dispensas por atos discriminatórios. Eu posso dispensar imotivadamente, mas não por um motivo injusto e discriminatório. Então, a ideia primeira, falei da diretoria e agora falo do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, ele está previsto no parágrafo 2º do artigo 522 da CLT. E ele tem competência para fiscalizar a gestão financeira do sindicato. Essa é a finalidade do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal é composto por três membros e os membros do Conselho Fiscal também não têm garantia de emprego. Quem tem garantia de emprego são os sete diretores e seus suplentes. Então, a finalidade do Conselho Fiscal é fiscalizar todos os valores recebidos pelo sindicato. E fiscalizar dando satisfação para quem? Para a categoria. Porque é a categoria, na verdade, que está sendo representada. Não é o sindicato, ele não tem vontade própria. Eu não tenho o presidente do sindicato que decidiu determinada coisa. Quem decide? Quem decide determinada coisa é a Assembleia. E aí vamos na previsão da Assembleia, que é o terceiro órgão do sindicato. A Assembleia Geral, artigo 524 da CLT, é o que? É o órgão máximo do sindicato. É através da Assembleia que eu vou decidir a formação do estatuto. É através da Assembleia que eu decido qual é a pauta de reivindicação dentro das negociações coletivas. Que eu decido a possibilidade ou não de uma greve. Então, quem é soberano? Quem é o titular? O titular de todo esse direito é a Assembleia, onde vai ser demonstrada a vontade dos trabalhadores ou dos empregadores, se for um sindicato patronal. E o sindicato, então, a lei traz que ele tem inúmeras funções. Ele tem inúmeras funções. O inciso 3, que nós já vimos do artigo 8º, diz, ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Esse texto é de 88, mas antes desse texto de 88, nós tínhamos o quê? Nós temos o texto que traz a CLT de 43, onde no 513 e 514 da CLT, dispõe sobre as prerrogativas e as obrigações dos sindicatos. Se eu for até o 513, ali estão elencadas todas as prerrogativas dos sindicatos. Vamos, então, representar os interesses gerais da categoria. Esse é o primeiro aspecto. Então, ela pode fazer isso aonde? Ela faz isso nas negociações coletivas, ela faz isso em órgãos tripartites. O sindicato está lá para representar a categoria. Lembrando, ele fala em nome dos outros, ele não fala em nome próprio. Celebrar acordos e convenções coletivas. Então, isso ele pode fazer. Lembrando que o texto constitucional diz que é obrigatória a presença do sindicato nas negociações coletivas. Eleger e designar representantes. Então, ele tem dentro do próprio sistema a possibilidade de eleger membros do conselho, eleger delegados sindicais. Aí vem a letra D, é muito interessante esse aspecto. Ele diz, colaborar com o Estado como órgãos técnicos e consultivos no estudo da solução de problemas que se relacionam com a respectiva categoria ou profissão liberal. Quando se vê isso, você pensa o quê? Você pensa na ideia do corporativismo. Então, o Estado, o sindicato, como um órgão colaborador do Estado. Você pode ver isso como uma coisa ruim, num primeiro momento, lembrando de Getúlio Vargas, lembrando do corporativismo. Mas, se eu tenho o Estado precisando, vou pensar numa hipótese, precisando de um laudo técnico para uma licitação, para a contratação de uma determinada empresa para o desenvolvimento de um produto específico. seria, o sindicato, ele poderia colaborar com o governo na criação desse apoio para designar esse laudo técnico, sindicato patronal, vamos colocar, esse laudo técnico necessário para esse tipo de trabalho? Eu não vejo isso como uma intervenção estatal, eu vejo isso como um apoio técnico, não obstante o sindicato tenha como finalidade, na verdade, a defesa de toda sua categoria. Continuando, impor contribuições, que a gente vai ver mais adiante, que é o que ele faz. Os sindicatos dos empregados terão também a prerrogativa de fundar agência de colocação. Viram que interessante? Quando ele fala que o sindicato tem como prerrogativa fundar agências de colocação, ele tem o que? Ele traz a ideia do sindicato como um órgão assistencialista. Perceberam que é diferente de um órgão que venha combater, lutar e brigar, diferentemente dos sindicatos em outras partes do mundo. Então, você pega sindicatos na Europa com uma característica muito mais bélica do que os sindicatos brasileiros, dentro dessa ideia de colaboração. E eu já comento por que houve essa mudança histórica, porque nós somos tão colaborativos e os sindicatos europeus são tão combativos. As obrigações para o artigo 514 da CLT. Colaborar com os poderes públicos no desenvolvimento da solidariedade social. Ideia de colaboração. Manter serviços de assistência judiciária para os associados. Então, hoje, você encontra em todos os sindicatos um jurídico que dá assistência aos associados, ele fala aqui no caso. Promover a conciliação nos dissídios de trabalho. Olha essa vertente que a lei traz. Então, a finalidade do sindicato é conciliar e não combater. Em convênio com entidades assistenciais ou por conta própria, os sindicatos terão o dever de promover fundação de cooperativas de consumo, fundar e manter escolas de alfabetização pré-vocacionais. Todas essas obrigações estão ligadas ao aspecto muito mais assistencialista do que combativo. Quando eu comentei na última aula a ideia do sindicato, o surgimento, as lutas de classe, a união, você tem esse surgimento dos sindicatos como um ser combativo, querendo tomar os meios de produção. Aí ele recua, volta e consegue conquistar melhores condições de trabalho para esses representados. No Brasil, o surgimento do sindicato, ele veio por lei. O direito do trabalho, ele foi consolidado por Getúlio Vargas. E a ideia que vendia Getúlio Vargas era o seguinte, aqui não se precisa lutar, combater, brigar. Eu concedo para vocês o direito. Então, quando ele faz isso no dia 1º de maio, que ele fala sobre a criação da justiça do trabalho, quando ele consolida as leis, ele vem de uma forma, ele traz uma ideia do Estado tutelando o trabalhador, criando um sindicato de colaboração para evitar conflitos. É a ideia do quê? De um sindicato mais colaborador e não um sindicato combativo. Esse é o aspecto histórico que dá origem a isso. Por isso, essas prerrogativas. Os sindicatos, nós vimos que é a base territorial mínima de um município. E eu tenho também a possibilidade da criação de sindicatos de nível superior. Que aí nós temos as federações e as confederações. Então, a confederação e a federação, ela tem a finalidade de defender os interesses dos sindicatos. A federação, ela é criada no âmbito do Estado. E para que se crie uma federação, eu tenho que ter, no mínimo, cinco sindicatos. Então, uma federação, cinco sindicatos. Para que se crie uma confederação que fica no âmbito da União, eu tenho que ter, no mínimo, três federações daquela categoria. Então, eu tenho a federação das indústrias. Federação das indústrias no Estado de São Paulo. Ele pegou cinco sindicatos de indústria, passando a criação dessa federação. Junto, Federação de São Paulo, Federação de Minas, Federação do Rio de Janeiro. E passo para a confederação. E a confederação de base territorial nacional. São sindicatos de nível superior. Então, eu entendi aqui, sindicatos, federações, confederações. Prerrogativas e obrigações dos sindicatos. E agora, nós passamos, então, para quê? Para as contribuições. O sistema de custeio. Como é que um sindicato sobrevive? Do que é que um sindicato vive? O sindicato vive de contribuições. Começando com a contribuição sindical obrigatória. Então, todos são obrigados a pagar para o sindicato uma contribuição. Quando se fala na contribuição sindical obrigatória, a contribuição sindical está prevista no artigo 578 da CLT, que diz, as contribuições devidas aos sindicatos pelos que participem das categorias econômicas e profissionais, ou profissionais liberais, representadas pelas referidas entidades, sob denominação de contribuição sindical. Essa contribuição, então, ela é devida a todos. Qual é o montante? Para o trabalhador, é um dia de salário por ano. Então, um dia de salário por ano. O trabalhador paga a contribuição sindical. Mas como? Ele vai lá e paga para o sindicato? Não, ele não paga para o sindicato. É descontado do salário dele e a empresa é obrigada a repassar esse montante para os sindicatos, dos trabalhadores. Imaginem aquela figura da substituição tributária. Então, ele figuraria nesse sentido. Ele vai, retira o dinheiro. E se ele não pagar, não repassar? Quem é responsável? O sindicato vai cobrar cada trabalhador? Não, ele cobra diretamente a empresa, que se torna responsável pelo não repasse dos valores. Ah, mas ela não descontou. Mas ela deveria ter descontado. Porque assim a lei prevê. Ah, e o empregado tem que autorizar o desconto da contribuição sindical? Não, não tem que autorizar, porque a lei já prevê dessa forma, inclusive no artigo que fala sobre os descontos das contribuições. A empresa, ela também paga. A empresa também paga a contribuição, que aqui a empresa, a contribuição equivale a uma importância proporcional ao capital social da empresa, registrados na junta comercial, mediante aplicação de alíquotas. Está no 580 da CLT. O 580 também prevê o que eu acabei de falar, que é o desconto de um dia de salário. Então, a empresa tem uma tabela do Ministério do Trabalho que traz essas alíquotas. A lei traz, só que está desatualizado o valor. E o Ministério do Trabalho atualizou. Então, a empresa querendo saber qual é o montante, vai na lei. Depois, para atualização monetária, ela passa para o Ministério do Trabalho. Aqui, existem alguns contribuintes que são excluídos dessa obrigatoriedade, que seriam os empresários que não mantêm empregados, os empregadores que não compõem categoria econômica, por força do 579 da CLT, por exemplo, partidos políticos. E entidades que são, entidades que são, tem a condição do Simples. Então, nós temos o quê? Aquelas empresas optantes pelo Simples, elas também, não que elas não paguem a contribuição sindical, está dentro daquele imposto já destinado ao Simples. Aqui, então, eu falei das contribuições sindicais obrigatórias. Nós temos, além da contribuição sindical obrigatória, nós temos também as contribuições assistenciais. A contribuição assistencial, ela está prevista também na CLT e como funciona? Funciona da seguinte forma, o sindicato determina o montante e os trabalhadores recolhem também a contribuição assistencial, que seria destinada ao jurídico, à colônia de férias, seria destinada à odontologia, à assistência geral do sindicato. Além da assistencial, tem também a associativa. Então, como nós vimos, o empregado não é obrigado a se filiar no sindicato. Quando ele se filia, ele paga a contribuição associativa, ele é sócio, ele pode participar de assembleias, votar, etc. Então, como sócio, ele vai lá e elege efetivamente o sindicato como seu representante, não é mais compulsório, aí é facultativo. Também nós temos a contribuição que é a confederativa, como na última aula eu comentei, eu li o artigo 8º, e ali está a contribuição destinada à confederação. Quando o sindicato recebe as contribuições, o artigo 589 da CLT, o artigo 589, ele faz o que ele coloca uma proporcionalidade quanto à contribuição. O sindicato recebeu os valores. Ele recebeu, não fica tudo para ele. Fica só uma parte. 60% fica para o sindicato. E o restante é dividido. Por exemplo, a gente tem aqui para o sindicato dos trabalhadores. 5% vai para a confederação, lembrando que esse 5% não vai excluir a contribuição confederativa disposta no artigo 8º. 10% para a central sindical, 15% para a federação e 10% para a conta especial de emprego e salário. Então, se vocês forem ler, vão lá no artigo, e aí o artigo está descrevendo exatamente qual é a proporcionalidade que o sindicato dos trabalhadores e dos empregadores destinam esse dinheiro. E falando em central sindical, as centrais sindicais, elas são o quê? São associações que visam também a representação do sindicato. As centrais sindicais, elas foram criadas espontaneamente. Então, você tinha o quê? Você tinha os sindicatos que se juntavam e criavam centrais com a finalidade dessas centrais darem um amparo ideológico, técnico para os sindicatos. ideológicos, significa o quê? Significa que, nas negociações coletivas, o apoio da central sindical, ela tinha como fim direcionar o pensamento quanto à melhoria da condição da classe. Mas, assim, não em termos específicos, e sim em termos genéricos. Por exemplo, uma questão ligada à jornada de trabalho, redução da jornada para 40 horas semanais. As centrais sindicais, ela dá o apoio econômico. Então, eles têm economistas que, numa negociação coletiva, eu preciso saber qual é o desenvolvimento da atividade econômica da categoria para que eu possa negociar. Então, as centrais sindicais, elas tinham essa finalidade. A primeira central sindical criada foi a CUT, Central Única dos Trabalhadores. Depois veio a Força Sindical, antes chamada CGT. Quando se falavam nessas centrais, a linha era essa. Mas, em 2008, veio a Lei 11.648. Lei 11.648 de 2008, reconhecer as centrais sindicais. Então, ela trouxe as centrais sindicais para o mundo como uma entidade de representação dos trabalhadores. Aí, ela foi ligada diretamente aos trabalhadores. Eu não tenho central sindical de empregadores. E ela é constituída no âmbito nacional, tendo como atribuição e prerrogativa o que? Coordenar a representação dos trabalhadores por meio das organizações sindicais a ele filiada, participar de negociações e fóruns, composição tripartite, nos quais estejam em discussão assuntos de interesse geral dos trabalhadores. Então, eu tenho aqui o quê? Eu tenho aqui essas centrais sindicais, hoje, também atuando como nessa linha de representação ideológica, na linha de um apoio técnico, não só econômico, jurídico, mas também sendo reconhecidas legalmente para a participação de órgãos tripartites na representação dos trabalhadores. Para a criação, essa própria lei, como já existiam as centrais sindicais, a própria lei, ela trouxe um regramento para o reconhecimento delas, como o número mínimo de sindicatos a ela filiado, o número de pessoas filiadas ao sindicato, para poder haver o reconhecimento e o efeito, qual o efeito prático, efetivo dessa lei? Antes, a contribuição dos sindicatos para centrais sindicais era espontânea. Hoje, a contribuição, como eu li para vocês, ela é de 15% da arrecadação da contribuição sindical. Está certo que o sindicato se filia a uma central se ele quiser, não há obrigatoriedade nesse sentido. Então, hoje, nós temos inúmeras centrais sindicais e aquelas que têm os sindicatos filiados recebem valores das contribuições. Então, dentro desse reconhecimento, o maior efeito foi realmente o efeito financeiro. E lembrando que são o quê? São associações representativas de sindicatos, existindo inúmeras centrais sindicais. Então, a finalidade primordial dos sindicatos é o quê? É a representação da categoria. Ele tem essa estrutura toda, diretoria, conselho fiscal, tem a Assembleia Geral com essa finalidade. É uma pessoa, como eu falei, se o centro de estudo é o sindicato, o sindicato é uma pessoa de direitos e deveres. Ele tem seus deveres com a categoria. Ele tem deveres quanto à destinação das contribuições sindicais. Ele tem direitos e deveres quanto à representatividade. Então, não é alguém que assume simplesmente uma representação, vive com o dinheiro das contribuições sem dar uma satisfação. Eu não posso ter a intervenção do Estado para destituir uma entidade sindical do Estado, do Poder Executivo, do Ministério do Trabalho. Mas, se um sindicato pratica atos ilegais, eu tenho o Poder Judiciário, para que dentro de uma ação própria possa extinguir a diretoria, trocar. Então, não é alguém independente da vontade do grupo. Ele está intrinsecamente ligado ao seu poder de representatividade. E, com isso, ele vive dessas contribuições. A contribuição mais legítima que existe é a associativa, porque, assim, a pessoa vai lá, se associa e aí fortalece muito mais o sindicato. Num sistema de pluralidade sindical, não existe a ideia de uma contribuição obrigatória. A contribuição, ela é facultativa. Você se associa a esse sindicato e, se associando a esse sindicato, você vai ter a representação dele. E aí, você vai fortalecendo até o momento, como eu expliquei na última aula para vocês, que se cria a unidade sindical, podendo um só sindicato representar toda a categoria. Então, a contribuição mais legítima, como eu coloquei, é a contribuição espontânea associativa. Não obstante a contribuição sindical seja uma contribuição obrigatória, não existe uma obrigatoriedade do sindicato passar por fiscalização de órgãos oficiais. Tanto que, quando, na criação das centrais sindicais, foi vetado o artigo que tratava da submissão ao Tribunal de Contas das centrais sindicais, por se entender que se tratava de ofensa ao artigo que trata sobre a liberdade sindical. Dentro de todo esse panorama, deu para ter uma visão geral do que nós falamos e eu gostaria de saber dos alunos se eles têm alguma dúvida. Qual a forma de fixação de contribuição? A forma, vamos falar então dos quatro tipos de contribuição. Nós temos a contribuição sindical, se a natureza é tributária, só pode ser fixada por lei. Então, eu tenho um dia de salário para o trabalhador e aquela tabela que eu coloquei para vocês, que ela está no Ministério do Trabalho. É interessante até a observação da nota técnica número 50 do Ministério do Trabalho, onde ele faz a fixação desse montante da contribuição sindical patronal, determinando o valor máximo para a contribuição. Então, a Assembleia e os sindicatos não poderiam determinar o valor da contribuição sindical. Mas, a assistencial, a associativa e a confederativa, ela é determinada em Assembleia e é feita através, ou está prevista no Estatuto, ou está prevista nos acordos e convenções coletivas. É isso, mais alguma dúvida? Então, hoje nós falamos sobre os sindicatos, que são compostos pela diretoria, Assembleia e Conselho Fiscal, tem como principal função a representação da categoria, usufruindo de prerrogativas e assumindo obrigações. É estruturado com sindicatos de nível superior, federações e confederações, e tem como fonte de custeio as contribuições sindicais, assistenciais, confederativas e associativas. Eu agradeço muito, vocês, e terminando agora a nossa aula, volto a reiterar que as questões podem ser encaminhadas por e-mail, saberdireito.stf.jus.br. Querendo rever essas aulas, vocês podem acessar o YouTube, youtube.com, saberdireitoaula, e gostaria de convidá-los para a próxima aula, que o tema será interessantíssimo, começaremos a falar sobre negociação coletiva. E aí E aí